Mano, eu falei de Vomax, você viu a falcatrua que aconteceu essa semana? Não tô ligado, não tô ligado. Colocou, Vomax. Tem um Twitter, mano, que é a sensação do Brasil. Não, eu só tô ligado, que ele vai tirar na roupa, mano. É, ou todo dia um pedaço do Vomax sem roupa. E a gente tá esperando, o Brasil inteiro tá esperando pelo momento que ele fosse chegar no pau. O momento que fosse chegar a roupa do pau ali. Aí, só que a gente tinha algumas teorias. A minha teoria, e que eu acho que é a melhor de todas, era que o Vomax, ele podia ter uma rola enorme.